Um bolo de mel gigante, confeccionado por quatro pastelarias, fez as delícias de todos os barquenses e visitantes desta vila no passado domingo. Já é o terceiro ano, eu estou desde o início a participar deste evento e é com muito orgulho que nós trabalhamos para este bolo de mel. São horas de dedicação para Ponta Barca. O maior segredo deste bolo, se calhar, é a dedicação que nós damos a ele e o orgulho que nós damos para fazer o bolo. Do resto são os ingredientes que nós todos topamos em qualquer mercado. É a segunda vez, é o ano passado e vem este ano e eu acho que está muito bom. Há bolos, estão melhores do que este, mas acho este bolo muito bom. Está aprovado então? Está aprovado, está. Está bom, está bom, parabéns, está bom. Gosto de mel fruto, é muito bom. E o bolo está muito bom. Por acaso, eu aprecio, gosto de mel e aprecio o bolo e mesmo, pessoalmente, gosto muito de comer mel, mesmo fora, sem ser com bolo. Mel caseiro, assim, gosto. E este bolo então está aprovado? Está aprovado e está muito bom, está saboroso. A confecção deste bolo de mel já é considerada uma das grandes tradições deste concelho. Foi com agrado que vimos que o bolo este ano superou a medida do ano passado, não sendo esse um objetivo, mas este ano fixou-se nos 63,67 centímetros. Portanto, cerca de 4 metros e meio, mais do que o ano passado. Este ano nós fizemos isto em parceria, num ato de solidariedade e de organização de fundos para os bombeiros, da corporação de bombeiros da Ponta Barca. Esta iniciativa insere-se na nossa programação agora de Natal, que está a desenvolver-se também muitas das atividades ali na Praça da República, com muitas atividades para toda a família, não só para as crianças, mas para os adultos, porque o espírito de Natal é precisamente esse, passar em família e termina com a feira tradicional, feira dos 22, a feira de mel, que também será na sexta-feira, onde haverá também um concurso, porque é uma das atividades que nós queremos também promover, porque somos uma terra de apicultores. A iniciativa despertou a curiosidade de centenas de pessoas que fizeram questão de o provar e está inserida na programação de Natal promovida pelo município.